Oi meus amores, bem-vindo a mais um Cozinha Dabi. Pessoal, quero aprender a fazer esse baião de dois. Gente, delicioso, olha que maravilha. Então vem, é aqui no Cozinha Dabi, vem. Ó pessoal, já coloquei aqui um litro de água, um litro e um pouquinho. Aqui eu tenho um quilo de feijão, tá? Feijão de corda. Vou colocar esse feijão dentro dessa água, já dei uma lavada nele, certo? Aqui eu vou cozinhar ele com um pouquinho de sal. Só que eu não vou colocar muito, porque os outros ingredientes que vamos usar, eles já contêm sal. Então vamos devagarzinho no sal, tá bom? A gente vai fazendo, vai provando e vendo qual a necessidade de colocar. Então vou colocar aqui uma colherzinha de chá, tá? Uma colherzinha e meia. De sal. Agora eu vou passar um fio só de óleo, azeite, aquilo que você tiver na sua casa. Passa só um fiozinho, coisa pouca mesmo. Só pra ele dar uma... Cozinhar com sabor já, né? Então aqui eu já dei uma hidratada, porque eu dei uma lavada nele, deixei ele um pouquinho na água. Não foi nem cinco minutos, tá? Deixei uns três minutinhos na água. Lavei esse feijão, depois eu escorri bem e agora eu vou colocar pra cozinhar. Ó, aqui eu vou colocar na pressão e vou deixar aqui por... Depois que o pininho começar a chiar, eu vou deixar ele por cinco minutinhos e venho olhando ele. Pra ver se ele já está macio, porque eu não quero ele cozido. Eu quero ele bem macio. Ó, pessoal, cinco minutos certinho, tá? Tô desligando aqui. Vou tirar a pressão. E eu venho mostrando como é que ficou o feijão. Ó, o meu ficou exatamente cinco minutinhos, tá? Após levantar a fervura da panela, né? Começou a chiar. Cinco minutinhos certinho, deu o meu, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que eu quero, tá vendo? Você pega um grãozinho, dá uma apertadinha, ó. Você vê que ele tá macio, mas porém ainda tá meio durinho. Tá? Ó, vou fazer com mais um, peraí. Vou um inteiro, ó. Tá vendo? Apertou, ó. Tá vendo? Macio, porém dura. Agora que eu vou colocar ele bastante na água, pra quê? Porque eu preciso com que ele pare o cozimento, pra que ele não passe do ponto. Então, eu vou deixar aqui escorrer bastante, lavar, ó. Depois eu venho mostrando pra vocês. Pessoal, então, ó, pra esse baião de dois, meu feijão já está aqui cozido, tá? E já está escorrendo. Ele está al dente, como eu mostrei pra vocês. Ó, tá vendo? Bem al dente. Aqui, ó, pra esse baião de dois, é um baião de dois paulista. Vamos adaptar aqui, tá bom? Então, eu vou estar usando meia cebola, cortadinhas em cubinho. Alho poró, também um pouquinho. É opcional, se você quiser colocar, coloca. Se não quiser colocar, não coloca. O tempero é sempre a gosto. Tô usando aqui, ó, um pimentãozinho amarelo. Um pimentãozinho vermelho, tá? Metade de um pimentão. Aqui eu tenho uma calabresa defumada e meia, tá? Eu tenho uma e meia cortada assim. Desta forma. E os outros eu cortei assim. Umas maiorzinhas e outras menorzinhas, tá bom? Pra dar contraste de sabor. De textura, desculpa, pessoal. E aqui também eu tenho 300 gramas de bacon. Eu, particularmente, amo bacon e minha família também. Então, se você não quiser, você coloque menos, tá? Aqui eu tenho uma carne desfiada. Carne seca, desfiada. A minha já está limpa. Eu já cozinhei. Tirei o excesso de sal, tá bom? E deixei aqui pra eu estar usando. Então, essa daqui já tá pronta pra usar. Tem mais ou menos uns 300 gramas aqui de carne seca. Vou usar um pouquinho de queijo, tá? Como você pode estar colocando queijo coalho, eu não tenho. Eu vou colocar esse queijinho aqui mesmo, queijinho mussarela. Beleza? E também vou colocar de tempero o quento. Certo? Ó, pra adiantar, eu coloquei a minha panela pra esquentar. Ela já está bem quente. Então, eu venho entrando com bacon. Esse barulho é demais. Então, aqui eu vou colocar só um cozinho de azeite ou de óleo, aquilo que você prefere. Aí, só um cozinho. Só pra ajudar o nosso brilho. Gente, esse barulho de hoje é a segunda vez que eu faço. É muito gostoso, tá bom? Recomendo que vocês façam, ela está no de vocês. Estou usando o feijão de corda mesmo. Você pode adaptar pra outro tipo de feijão. O importante é que você deixe ele al dente. Ó, pessoal, tá vendo? Quando ele chega a esse ponto, eu já vou entrar com a minha calabresa. Porque eu não quero que esse beco fique muito tostado. Então, aqui ó, como vai ainda refogar um pouquinho a calabresa, é tempo suficiente pra ele terminar de chegar, tá? Ó, vou deixar dar uma coçadinha nessa minha linguiça. Aí eu venho entrando com os outros ingredientes. Ó, aqui eu vou entrar com a carne de sol, tá? A carne seca. Como a carne seca já está pronta, eu já vou entrar com a cebola. Vou só mudar aqui. Ó, eu venho colocando a cebola. Ó. Ó, eu vou colocar meu alho poró. E o alho, tá? Que eu não mostrei pra vocês, mas é que eu tenho dois dentinhos de alho. Ó, pessoal, o arroz eu faço a parte, tá? Eu não, já venho com ele já pronto pra essa mistura. Então, eu já deixei aqui na minha panelinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um arroz fresquinho, tá? Depois a gente vem usando ele. Depois eu vou entrar com o pimentão. Vai colocar os dois. Olha que colorido que fica, que bonito. Agora aqui eu vou dar uma fritada em tudo isso aqui. Dar uma boa murchada. Aí depois eu venho mostrando o próximo passo. Ó, tá vendo? Já deu uma boa murchada. Então, agora eu vou entrar com o feijão. Gente, como é que eu cozi um quilo de feijão, eu não vou usar tudo isso, tá? Você vai usando de acordo com a quantidade que tem na sua casa de pessoas. Então, ó, eu vou vendo aqui o que eu vou estar usando. E o feijão do feijão do feijão do feijão. E o feijão do feijão do feijão, que você pode congelar. Aí depois você vai fazendo novamente mais baião de dois, tá? Ó, pessoal. Agora eu vou começar a temperar isso tudo aqui, tá? Então, ó. Vou colocar aqui um pouquinho de orégano, tá? Mais um pouquinho. Vou colocar uma salsinha desigratada. Não coloquei sal, porque o bacon já tem sal, a calabresa já tem sal, então o sal eu venho ajustando só no finalzinho da nossa receita. Estou colocando pimenta do rio branca, porque muitas vezes não precisa nem colocar sal, porque eu coloquei um pouquinho de sal, só um pouquinho do arroz. Como é um arroz que eu já vou fazer para o baião de dois, eu resolvi fazer com menos sal o arroz, tá bom? Então, só para vocês ficarem atentos aí e não estragar a comida de vocês. Aqui eu estou colocando um sazãozinho, tá? Só para legumes. Ó, vou dar uma mexida. O cheiro está maravilhoso, é uma pena que vocês não podem sentir esse cheirinho. Ó, já vou colocar o arroz, tá? E aqui já estamos na etapa final da nossa receita. Ó, aí você coloca a quantidade que você acha melhor. Gente, olha como é que vai ficando isso aqui. É uma receita que eu sempre tive vontade de fazer para vocês aqui no canal. Mas, como eu não tinha, eu queria fazer com feijão de corda mesmo. Então, como eu fiz aquela viagem para o Nordeste, como vocês sabem. Então, aí eu trouxe o feijãozinho de lá, gente. Aí eu fiquei ansiosa para fazer, já fiz a primeira vez. Adorei a receita. Então, eu falei, não, eu tenho que repetir novamente. Então, se vocês estiverem gostando, já deixem o joinha de vocês. Cult, compartilhem esse vídeo, porque está muito bom mesmo. Certo? E você que não é inscrito, venha para cá, se inscreva no canal e ative o sininho, para que você receba todas as notificações dos vídeos que a gente posta aqui. Que é cada coisa mais gostosa que a outra. Agora, aqui eu vou finalizar, já com o coentro, gente. Esse baião de dois tem que ter coentro. Agora, se você não gosta, coloca salsinha mesmo. Mas, esse coentro aqui faz toda a diferença nesse prato. Olha isso. Agora, que eu já vou desligar o meu fogo, tá? Olha aí. Olha aí. E já vou colocar também os meus queijos. O queijo, eu recomendo que vocês coloquem na hora que vocês forem servir, tá? Você dá uma esquentadinha no prato. No caso, se você não for servir na hora, você coloca depois. Tá ok? Então, você já coloca o seu queijo, para que ele derreta aqui. O melhor é você usar o queijo coalho. Se você não tiver o queijo coalho, faça como eu. Não é por isso que você vai deixar de fazer essa receita. Ó, vou colocar aqui as minhas bolinhas de mussarela. Pode colocar em pedacinhos, quadradinhos, do jeito que vocês acharem melhor. Tá? Eu vou colocar assim. Vou tampar e deixar, ó. Vou dar uma mexidinha aqui. só para esse queijo entrar aqui dentro e fazer aquela liguinha gostosa. Ó, feito isso, aí o queijo fica a critério de cada um. Se você gosta de bastante queijo, pode colocar bastante queijo. Se você gosta de menos, você coloca menos. Tá? Pessoal, olha o resultado do nosso baião de dois. Olha isso, gente. Que maravilha. Olha isso aqui. Tudo de bom, né? Então, agora eu vou experimentar. Maravilhoso. Se você gostou aqui do... Mais um prato aqui do Cozinha Labi, então você curte e compartilhe com os amigos de vocês, tá bom? Gente, fique com Deus e até o próximo Cozinha Labi. Beijo, tchau. Ah, antes que eu esqueço. Vocês viram que eu não coloquei sal, né? Então, é isso aí. Fica de olho no sal.